Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Tão bom que eu sorri, sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, um breve susto na paixão Assim não acontece todo dia Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele, nos seus lábios tão macios Tão bom que eu sorri, sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, um breve susto na paixão Não acontece todo dia Vocês Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme De revolucionar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme Cheia de chave, um desejo enorme De se aventurar Cheia de chave, um desejo enorme Cheia de chave, um desejo enorme De revolucionar Obrigado.